Eu sou feliz, muito feliz, de bem com a vida, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, muito feliz, de bem com a vida, pode crer eu sou feliz. Afinal o que é ser feliz para um velho aprendiz, um nobre imortal, é chegar na labuta cansado. Eu vi meu cachorro latir no quintal, é agradecer pelo trampo, pelo seu suor e pelo seu patrão, é saber que tem sempre na mesa da sua casa o arroz e o feijão, eu sou feliz, eu sou feliz, muito feliz, de bem com a vida, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, muito feliz, de bem com a vida, Pode crer eu sou feliz, é ver os meus filhos brincando, ajudar o amigo quando precisar, é ver minha família unida, é deixar a vida me levar, é agradecer Jesus Cristo, a vida, o pão, o leite, o café, é ser livre, ter paz e saúde, e nunca perder a fé. Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, muito feliz, de bem com a vida, pode crer eu sou feliz. É correr, é jogar uma pelada, é tocar um pagode tranquilão, é ligar a tempo. Muito bem, muito bem, boa noite, boa noite Lenir, boa noite Iva Parma, Virginia Martins Machado, Edna Pujone, Mônica Parma, Maria do Rosário Soares Ferreira, E é todo mundo chegando aqui já, nós já estamos com 18 pessoas, Maria das Graças, Viviane Martins, Edna Pujone, Andréia Rodrigues, Boa noite pessoal, boa noite, boa noite, no ar o programa de bem com a vida, e hoje é o nosso programa festivo. 26 de fevereiro de 2021, sexta-feira, 19 horas, daqui da cidade de Ubar, o primeiro canal de TV online independente, 100% ao vivo. E você que curtiu, que compartilhou, você que comentou durante o mês de fevereiro, o seu nome está na relação. Olha só, daqui a pouco nós vamos começar a fazer o sorteio, cruza o dedo aí, vamos fazer figa, que dessa vez você vai ganhar, se você não ganhou nada até agora. Esse programa é totalmente dedicado a você, você pode assistir também a reprise aqui no Facebook, no nosso canal no YouTube e também no site de bemcomavida.tv, que está sendo colocado no ar agora. Boa noite Gabriel, boa noite Felizberto, boa noite a todo mundo. Instagram me siga lá, arroba palestrante iranjacob, que no Instagram nós também estamos fazendo trabalhos importantes lá, é bom que você esteja lá também conosco no Instagram, ok? Muito bem, ó gente, olha, presta atenção uma coisa importante aqui, põe na tela Gabriel, os números hoje vão, olha só, hein? Número 1 até o número 7.840, não tem sinal ainda não, espera aí. Por enquanto não vote, vou dar mais um abraço aqui nas pessoas. Regina Martins está aqui, Norminha Magalhães, nós estamos com a Aparecida Maria Cida, muito bem, Iva Parma, Luziene Burato Parma e o pessoal aqui, Iva, Sara Isman Jacó, está boa filha? Você está em Cataguás, você vem para o bar no domingo, papai está te aguardando, viu? Aparecida Maria Cida, Viviane Martins, Juraci Milagres, Roberta Felipe, Edna Pujone, Ô Ed, foi seu aniversário ontem, né? Parabéns, eu mandei uma mensagem para você, viu? Espero que você tenha gostado. Andréia Rodrigues, e hoje tem aniversariante também, pessoa que está aqui conosco já, viu? Maria das Graças, olha só que legal, que legal, que legal. Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos lá que esse programa hoje vai bombar, porque você que compartilhou, você principalmente que compartilhou os programas, hoje mesmo tinha gente ainda compartilhando programas antigos, compartilhando os nossos posts também, tudo isso conta a ponto, cada compartilhamento você ganha 5 pontos, 5 pedrinhas, cada curtida, cada comentário, uma pedrinha, não é? E o seu nome está incluído aqui numa lista enorme, mas tem gente aí que tem até 300, 400, 400 pedras, ou até mais se bombear. Presta atenção do número 1 ao 7.842. Prepara as músicas de fundo, Gabriel, para a gente poder tocar. Nós vamos começar então agora o nosso sorteio! Vamos lá, vamos lá, vamos começar. Qual que é o primeiro, qual que é o primeiro, Gabriel? Clínica São José, não é isso? O primeiro é essa necessária aqui da Clínica São José, está em verde, fica transparente por causa do chroma key. Mas aqui dentro dessa bolsa está lotado de produtos de beleza para você passar, para você ficar mais jovem, mais bonita, mais elegante, bonito também, homem também, serve para mulher e serve para homem. Clínica São José, calçadão deputado Ibrahim Jacó. Um abraço para o Ibrahim, Dodora, Munir, Netinho, Mariana, todas as pessoas da Clínica São José, equipe toda. Vamos ver quem é o sortudo que vai ganhar, vai começar a colocar o seu número aí. De 1 a 7.842, nós vamos sortear de acordo com o que o Gabriel resolver ali. A gente pega um número e chama, nós não estamos privilegiando aqui ninguém, não temos interesse de ninguém ganhar. Tem pessoas que às vezes colocam o nome uma vez só e é sorteado, já aconteceu isso aqui. E às vezes a pessoa coloca o número 300 vezes e o nome não aparece. É uma coisa, sorte é sorte, né? Vamos lá, Gabriel? Qual é o número que está aí na tela? Alguém já colocou o número aí? Alguém já colocou o número? Vamos ver. Número, número. Iva Parma colocou aqui o número 1.753. Iva Parma colocou o número 1.753. Vamos procurar então, Gabriel, quem é que ganhou a Nécessaire da Clínica São José? Por favor, quem é? 1.753, é isso? Vou anotar o número aqui, ó. 1.753, quem que é a pessoa que ganhou? Calma, vamos lá, pessoal. A Nécessaire da... 1.753, Nécessaire da Clínica São José. Valkyria Nery. Valkyria Nery. Valkyria Nery, então, ganhou a Nécessaire da Clínica São José. Vou anotar o nome aqui de uma vez. A música está tocando, Gabriel? Valkyria Nery. É bom se deixar eu ouvir também, que seria bom para animar o Pró, não pode, né? Porque aí está no microfone, né? É uma pena. Valkyria Nery, essa Nécessaire você ganhou, pega lá na Clínica São José a partir de segunda-feira, ok? Parabéns, Valkyria. Tudo de bom. Próximo sorteio, o Sacolão Catalão, não tem brinde, mas um abraço para o Sacolão que esteve conosco durante o mês de fevereiro. Muito obrigado, Gilson. Próximo. A Joartes. Josiane, Josiane e Ronaldo, um abraço para vocês. Grato pela sua parceria conosco esse tempo todo. A Josiane está oferecendo esse quadro, está na tela o quadro maravilhoso da Joartes. A Joartes tem coisas incríveis, coisas lindas. A Josiane é uma artista, você vai ganhar esse quadro agora. Quem será? Quem será a pessoa então que deu o número aí, Gabriel? Vamos ver o número aí. Quem que é? Joartes vai ganhar o quadro, escolhe o número aí. A Sida Maria Sida disse o número aqui, o 350. Sida Maria Sida sugeriu o número 350. Vamos ver quem é a pessoa de número 350. Lembrando que o número vai de 1 a 7.842. Vamos lá. Quem é? Elma Jacob. Elma Jacob! Bom, Elma, você está em Belo Horizonte, a Josiane mora em Belo Horizonte, né? Mas esse quadro, ele está aqui, o Baio, eu acho que esse quadro está aqui. Não está não, ainda não. Que bom, hein? Josiane aí, uma Belo Horizontina. O Baio, esse que mora em Belo Horizonte, ganhou o quadro da Joartes. Elma Jacob, minha prima linda, um beijo para você, tudo de bom, viu? Vamos lá, Gabriel. Próximo, próximo, para tocar na música aí está, né? A música tem que estar animada, tem que estar animada. Vamos ver. Loteamento em Desgrupo. Está aí o noteamento? Coloca aí para nós, já está no ar? Não, vamos ver, só falar. Loteamento em Desgrupo. Gente, tem um bairro aqui, o Baio, chamar de Desgrupo, que está loteado há muito tempo já. Tem uma infraestrutura completa, colada no centro da cidade, todo documentado, regularizado, espetacular, sossegado, colado no centro da cidade. Você está esperando o que para construir sua casa? Procura o noteamento em Desgrupo, o telefone está aí na tela? Está lá o telefone na tela, liga para lá, vamos lá para você começar a fazer sua casa própria. É um bom desafio, nós precisamos ter essa força de vontade. E o Inês Grupo oferece toda a infraestrutura, um loteamento 100% regularizado. Repetindo. Um abraço para o pessoal do loteamento Inês Grupo, 100% Baense. Próximo. A Far Melhor está oferecendo a linha Acreus, sabe que é linha Acreus? Para você mulher, linha Acreus mulher. Eu estou tomando o linha Acreus de A a Z. Para quê? Para fortalecer o organismo. São vitaminas de A a Z que a Far Melhor, o Jorge Luiz Gonçalves Ferreira, está oferecendo ao programa de Bem com a Vida. A Far Melhor fica ali na Praça da Independência, antiga drogaria americana, não é mais. A Far Melhor é a melhor farmácia aqui daquele pedaço do centro da cidade. Realmente é um lugar bom. A Far Melhor oferece muitas coisas. Não é só remédio não. Vai lá para você ver quanta coisa tem lá dentro. Tem até água gasosa, tem água mineral, tem produtos de beleza. Far Melhor, eu recomendo, viu? Vamos ver quem é que vai ganhar então a linha Acreus. O número é aí, Gabriel? Maria do Rosário Ferreira. Maria do Rosário. Maria do Rosário. Maria do Rosário. Maria do Rosário Soares Ferreira. Sugeriu. 5.690. 5.690. Vamos procurar quem é a pessoa de número 5.690. Vai ganhar então a linha Acreus. Mulher da Far Melhor. Vai adorar, você vai ver. 5.690. Maria do Rosário Soares. Maria do Rosário Soares. Ela mesma. Você adivinhou. Maria do Rosário. Maria do Rosário. Você ganhou Maria do Rosário. Você mesmo sugeriu o número e você mesmo ganhou. Maria do Rosário Soares Ferreira, né? Ela mudou de nome, agora trocou o nome aqui. Você ganhou a linha Acreus Mulher. Parabéns, Rosário. Vamos lá. Próximo, próximo, próximo. Quem é? Nós temos o doutor Munir Jacó, filho, meu sobrinho, mora em Pouso Alegre. E está fazendo pílulas motivacionais aqui no programa de Bem com a Vida. Toda segunda-feira. Que é pílula de autoconhecimento. Fantástico. Você não pode perder. Toda segunda-feira, aqui no programa de Bem com a Vida. Doutor Munir Jacó, filho, psiquiatra. Um abraço, Munir. Próximo. Clean Decor. Um abraço para o Antônio Carlos Jacó, meu querido primo. Hoje, vice-prefeito da cidade de Ubar. Tudo de bom, Antônio Carlos. Um abraço para toda a equipe da Clean Decor. Doutora Vanda, doutor Antônio Carlos, Sumaya, Nassib. Toda a equipe da Clean Decor, inclusive a Gabriela Guilhermino. Quem é o próximo que vai ter brinde? Doutor Hernani. O doutor Hernani está oferecendo para você uma limpeza dentária. Gente, quem não quer? Todo mundo precisa fazer limpeza dentária. Oferece uma limpeza dentária do doutor Hernani, especialista em implante, viu? Na rua Altivo Brandão, 29. Ele é o meu dentista. Estou fazendo todo o meu tratamento dentário com o doutor Hernani, viu? E com a doutora Camila, que também trabalha lá. Que é esposa do Jorge da Far Melhor. Doutor Hernani, um grande abraço. Tem um vídeo dele? Tem um vídeo, doutor Hernani, que eu quero passar agora de uma vez. Para você ver como é o implante. E vamos sortear essa limpeza dentária para você, hein? Vamos lá, vamos ver quem é. Passa o vídeo aí, Gabriel. Diretamente do consultório do doutor Hernani, especialista em implante. Para você que quer ter um sorriso bonito, preste atenção. Tudo bem, doutor Hernani? Tudo bem, Hernani. Responda para nós, por favor. O implante tem rejeição, isso é verdade? É um pequeno engano em uma equipe em relação ao jeito de falar, apenas isso. Mas primeiro eu queria agradecer a sua presença aqui no consultório e poder participar do seu programa, que eu gosto muito. Mas então, em relação à palavra, porque as pessoas falam de rejeição, mas na verdade a rejeição está ligada quando a pessoa, por exemplo, faz um transplante de um órgão, um coração, ou um rim. E aquele organismo, a pessoa não aceita aquele órgão e por isso tem que chamar na rejeição. No implante não acontece isso, porque o corpo da gente não identifica o implante. O implante é digitânico, por isso não tem esse plano de rejeição. O que acontece com o implante, às vezes ele não se fixa no osso. O implante é colocado no osso. E tem que fixar, formar o osso em volta do implante para que ele fique firme e a gente consiga colocar o dente em cima. Nem imaginava que era assim. É. É até bem mais simples do que o que seria o caso da rejeição, um procedimento bem simples. A partir do momento que fixou o osso no implante, em volta do implante, a gente pode colocar o dente. Quando isso não acontece, o que a gente tem que fazer é simplesmente tirar aquele implante e colocar o dente em cima. Então isso é um... Estamos de volta. Olha aqui um abraço para o pessoal. Viviane Martins, Edna Pujone, Luziene Burato Parma, Iva Parma, Auxiléia Lisboa, Macu Barbosa Silva, Imaculada, né? Edna Pujone, Wanda Dorigueta, Eneida Delazare, Iva Parma, Norminha Magalhães, Wanda Dorigueta. E aí vai. Vou escolher o número, eu vou escolher agora, tá? Luziene Burato Parma, o número 5.432, Gabriel. Então vai ganhar do Dr. Hernani, uma limpeza dentária da Clínica do Dr. Hernani, o número 5.432. O Gabriel está olhando quem vai ganhar a limpeza dentária. Auxiléia, 5.432. Auxiléia Lisboa. Auxiléia Lisboa. Parabéns, Auxiléia. Auxiléia é a cita do nosso programa, merecido também, não é? Auxiléia, Auxiléia mora em Tocantins, não é Auxiléia? Auxiléia Lisboa, você ganhou uma limpeza dentária com o Dr. Hernani. Você vai adorar, você vai ver. Parabéns, Auxiléia. Legal demais. Próximo, Novalto. Um abraço para a equipe do Novalto. Novalto é nosso parceiro, Olimpio. Olimpio, Marlene e Cristiane. Tudo de bônus para vocês aí da Novalto. Próximo, Pantanal. Pantanal é a loja dos nossos pets, né? Eu compro ração lá. Pantanal, rações, ferragens, material de pesca, produtos veterinários do Givanildo e também do Braulio. Senador Levindo Coelho, esquina ali com a Cibraça. Um abraço para o pessoal da Pantanal. Próximo, Lucie Tavares. Aí tem prêmio. Presta atenção. Mulher, então, hein? Mulherada, presta atenção. Tomara que não seja mulher que ganhe, né? A Lucie Tavares está oferecendo para você um procedimento para você conhecer a clínica dela que você ainda não conhece. A clínica da Lucie é coisa de cidade grande. É a Rua Antonina Coelho, esquina com Raul Soares, número 100, sala 601, 2 e 3. A PEC quase que é um andar inteiro, né? Depilação a laser, dermatofuncional, nutrição, fisioterapia especializada, pilates funcional, psicologia, ozonioterapia, biomedicina avançada, estriorte e bumbum na nuca. Tem isso também, viu? E está oferecendo um procedimento para você. Vamos ver quem vai ganhar essa coisa linda da Lucie Tavares. Um abraço, Lucie. Tudo de bom para você. Qual é o nome, Gabriel? Quer que eu escolha outra vez? Eu vou escolher um aqui. Você vai escolher? Então escolhe aí. Enquanto você está escolhendo, ó. Cláudia Fernandes. Cláudia Fernandes. Sugeriu o número 18. Peraí, Cláudia Fernandes sugeriu o número 18, não é isso? Da Lucie Tavares. O número 18 ganhou um procedimento da Lucie Tavares. Quem é o 18? Quem é? Auxiléia Lisboa. Ganhou de novo a Auxiléia Lisboa. Um procedimento. Você vê que é um número lá em cima, né? Ela estava lá no alto, agora passou o número lá embaixo. Ela também estava lá. Porque era um decorrer dos dias, né? A pessoa curte, compartilha um dia, aí o número está lá embaixo. Mais para frente o número vai subindo e pode ganhar também. Auxiléia Lisboa ganhou um procedimento da Lucie Tavares. Parabéns, Auxiléia. Próximo. CREA Oficina mudou de endereço. Está agora num galpão novo. Ali, naquele trevo que vai para Divinésia, Rodovil Barrio Branco. Vai lá. Melhor oficina de carro de Ubar. O meu carro vai segunda-feira, vai para lá para consertar. Um abraço, pessoal da CREA Oficina. O Adilson e a Tida, viu? Tudo de bom para vocês. Outro. Asas da Fraternidade. Estamos devagarinho, mas distribuindo dentro do que a gente pode, através do Tiago Zampieri, que é voluntário, cestas básicas para pessoas necessitadas. Estou pedindo a sua ajuda. Se tiver qualquer coisa na sua casa, seja o que for, entrega para o programa de Bem com a Vida que nós vamos fazer o nosso trabalho, ok? Conto com você, viu? Pronto. O cantor Marco César está dando de brinde. Olha só. Um copo, um chaveiro e um CD dele. Quem ganhar? Quem será que vai ganhar? Vamos escolher o número? Vai ganhar aí do Marco, do cantor Marco César. Esse kit que eles estão oferecendo. Quem será, Gabriel? Quem será? Quem será? Quem será? Um número. Vou escolher? Então eu vou escolher um número aqui. Eu mesmo vou escolher um número. Um número mais alto. Eles estão pegando um número muito baixo, né? O número 6 mil... Iva Parma, 6.543. Vamos ver aqui. 6.543. Iva Parma sugeriu. Vai ganhar. Vai ganhar, então, um prêmio, né? Que é do cantor Marco César. O kit completo. 6.543. Você acredita que tem gente mandando recado para mim aqui no Zap? Sabe que eu estou no ar agora? Eu não vou poder conversar, né? Então o pessoal que está mandando recado no Zap não tem condição agora não, viu? Estou no programa, no ar, olha. De bem com a vida. 6.543. Luziene Burato Parma. Luziene Burato Parma. Luziene Burato Parma também é a sídua do nosso programa. Luziene, parabéns. Você acaba de ganhar um kit do cantor Marco César, viu? Luziene Burato Parma. Parma é o programa de bem com a vida, sorteando esses treinos maravilhosos para você. Próximo. Fer Contabilidade, não é isso? Um abraço para o meu querido contador Rodrigo. Rodrigo Ferreira e toda a sua equipe lá da Fercom, viu? É o meu contador que eu recomendo. Um abraço, Rodrigo. Tudo de bom. Rua Major Tito César, 592, beira a linha ali, ó. Beira a linha. Muito bem. Próximo. Roalpa Vidros. Eu quero mandar um abraço especial para a Patrícia Françoso. Patrícia, grato a você pela sua presença no programa. Você está oferecendo esse lindo, olha gente, um quadro em três dimensões espelhado da Roalpa Vidros, que fica no bairro Palmeiras, na rua Francisco Teixeira de Abreu, 411. A Patrícia Françoso é irmã da minha querida amiga, a Juliana. A Juliana Carmanini é minha grande amiga. Parabéns, Patrícia. Um abraço para você e vamos sortear então. Vamos ver quem é a pessoa sortuda que vai ganhar o quadro da Roalpa Vidros. Quem será? Quem será? Quem será? Escolhe o número aí, Gabriel. Escolhe o número aí. Um número. Um número. Eu já tenho uns aqui mais altos. Cinco mil oitocentos e noventa e seis. Cinco mil oitocentos e noventa e seis é o número escolhido por quem? Viviane Martins. Viviane Martins escolheu esse número, cinco mil oitocentos e noventa e seis. Nós vamos ver agora quem é que ganhou esse quadro maravilhoso da Roalpa Vidros. Cinco mil oitocentos e noventa e seis. Aparecida Maria Cida. Aparecida Maria Cida. Realmente a Aparecida Maria Cida também é a Cida do nosso programa. Viu, merecido? Aparecida Maria Cida ganhou o Roalpa, o quadro do Roalpa. Parabéns, Aparecida. Tudo de bom, viu? Felicidades. Mais uma vez, obrigado a Roalpa. Marcela Modas em Guidoval está oferecendo aquela cadeira linda ali. Ô Vânia Martins, de Oliveira, um abraço a você, Vânia. Grato é pela sua parceria. Desde que o programa conversou, você está conosco, viu? Eu admiro isso, muito legal. Marcela Modas em Guidoval está oferecendo aquela cadeira. Olha que cadeira linda para você colocar na sua sala. Vamos lá? Vamos ver quem é o sortudo ou sortuda que vai ganhar esse prêmio? Marcela Modas. Escolhe o número, Gabriel. Número, número. Então pega. Se tiver, eu tenho aqui já. Iva Parma. Iva Parma sugeriu que número? 216. 216. Pegou um número mais baixo agora, 216. Iva Parma está sugerindo. Vamos ver quem ganhou a cadeira da Marcela Modas. Daniela Pinto ganhou a cadeira da Marcela Modas. Daniela Pinto, lembrando a todos vocês, as pessoas que ganham o prêmio, entrem em contato comigo para eu orientar como é que vai fazer para poder entregar esses prêmios. Depois a pessoa se vira com isso. Eu não posso ficar monitorando. Eu não tenho tempo para isso, não. Eu passo a bola e você resolve lá com a pessoa que vai dar o prêmio. Está ok? Então Daniela Pinto ganhou uma cadeira da Marcela Modas, que é lá em Guidoval. Entra em contato conosco, viu? Outro aviso. A pessoa que não aparecer dentro de 15 dias, por exemplo, mais ou menos um prazo de 15 dias, a gente passa o prêmio para frente, como hoje vai ter aqui. Tem três prêmios que as pessoas não apareceram. Eu estou passando a bola para frente. É justo. Não é verdade? Vamos lá. Vamos ao próximo. Kibe da Ziza, não é isso? Kibe da Ziza. Uma bandeja de kibe assado ou kibe frito que a Sony, minha irmã, faz muito bem. Quem é que vai ser o sortudo? Porque eu adoro o Kibe da Ziza. Vamos lá? Quem é a pessoa que vai ser sorteada? Número? Eu posso pegar? Então eu vou pegar. Eu vou colocar meu óculos, porque você já viu, né? Número. Vou pegar um número. Iva Parma, 1956. Número 1956. Um ano depois do que eu nasci. Eu nasci em 1955. Então, 1956 ganhou o Kibe da Ziza. Quem é? 1956. Viviane Martins. Viviane Martins ganhou. Um abraço, Viviane. A Viviane Martins ganhou o Kibe da Ziza. Uma bandeja de kibe assado ou frito. Parabéns, Viviane. Você merece também. Está sempre conosco. Um abraço aí para o meu amigo próximo aí. O Magela Marca Digital. Não é isso? Está aí? Abraço, Magela. Tudo de bom para você. Contrate o Magela. Vale a pena. Muito legal. Passa. Próximo. O Universo Solar quer. Ontem mesmo me mandaram conta daqui. Viu? A Eneida de Lazari mandou para mim ontem as contas de energia elétrica na casa dela. Duas casas. E vamos fazer um orçamento para poder eliminar essa conta de energia elétrica. Para que você vai ficar pagando conta de energia elétrica? Manda a conta para nós que nós vamos fazer um orçamento para você sem compromisso. Energia solar é o que há hoje. Viu? Abraço para o Reginaldo Pinheiro. Próximo. Ó. Chegou. Broinha. A broinha da Maria Helena Costa. A Maria Helena Costa está oferecendo broinha de mexerica Pocan. Eu já comi e amei. Gostei muito. Vamos ver quem é o felizado. A felizada que ganhou. Você escolhe ou escolhe, Gabriel? Pode pegar. Pode pegar aqui mesmo? O pessoal lançou mais de 6 mil. Vai até 700. Ó. Número 7.699. Da Fabrícia Fábia. Aqui, ó. Fabrícia Fábia. 7.699. É o número que ela sugeriu para ver quem ganhou a broinha da Maria Helena Costa. Obrigado, Fabrícia. Você, viu? Quem ganhou a broinha da Maria Helena Costa? Quem foi? 7699. Pode tocar o pandeiro. 7.699. Não. 7.699. Isso. Quem ganhou foi a Maria Helena. Maria Helena. Não é a Maria Helena Costa. É outra Maria Helena. Maria Helena ganhou da Maria Helena Costa a broinha de mexerica Pocan. Parabéns, Maria Helena. Você ganhou a broinha, viu? Muito bem, muito bem. Deixa eu ver uns abraços que o pessoal está falando aqui, Gabriel. Deixa eu ver se alguém está comentando aqui alguma coisa. Maido Rosário Ferreira, Alfredo Neves. Está bom, Alfredo? Iva Parma, Viviane Martins, Edna Pujone, Elma Jacob, Auxiléia Lisboa, Edna Pujone, Vânia Maria Coelho. Ei, Vânia, você não ganhou nada até agora. José Geraldo Ferreira, Cláudia Fernandes, né? E aí, tem muita gente que não ganhou ainda não. Vamos lá. O Ebert Nonato está sugerindo aqui o número 3.000. Vamos ver quem quer. Próximo. Torta da Maria Eugênia. Maravilhosa essa porra. Todo mundo gosta. A vez passada eu ganhei um pedaço. Isso ali é minha base. Aí me deu. Me deu um pedaço. Gabriel comeu também. Comeu, Gabriel? Comeu, né? Então. O número que está aqui é o 3.455, Gabriel. Quem sugeriu foi o Ebert Nonato. Um abraço, Ebert. 3.455 vai ganhar a torta da Maria Eugênia. Quem é? 3.455. É. É muito número, não é brincadeira, não. 3.455. Quem será que vai ganhar a torta da Maria Eugênia? Show? Nancy Silveira Alves. Nancy Silveira Alves. A Nancy Silveira Alves mora em Belo Horizonte, que eu conheço ela. Viu? A Nancy. Ei, Nancy, uma grande amiga antiga. Eu morava lá em Belo Horizonte antes. Nancy Silveira Alves. Você ganhou, Nancy, uma torta da Maria Eugênia. Se você não quiser. Aí, Gabriel. Ótima oportunidade, viu, Nancy? Se a Nancy não quiser a torta da Maria Eugênia, vai dar pra mim, pra eu rachar com o Gabriel. Claro, né? Mas eu moro em Belo Horizonte. Quem sabe ela vai querer. Não, eu quero que eu... Eu espero que você queira sim, viu, Nancy? Eu sei que você vai querer. Um abraço, querida, Nancy. Quanto tempo que eu não te vejo, viu? Você ganhou a torta da Maria Eugênia. Vamos lá? Próximo. Dois doces da Maria Aparecida Cruz Pinheiro está oferecendo um bolo. Um bolo daqueles maravilhosos. Posso escolher aqui, Gabriel? Eu sei. Eu vou escolher o número aqui, então. Vamos ver o número que é. Maria... É, não. É... 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 Parou o quê? Parou não, Vânia. Continua do mesmo jeito aqui, viu? É... É... O número aqui, ó. É... É... A Auxiléia Lisboa. 7... Não, 7... 900 Auxiléia. Não pode, não. É... Você colocou na tela, Gabriel? É de... Até 7.842. Seu número aqui não pode, não, tá? Iva Parma. 7,68. Pronto. 7,68. Escolhi aqui. 7,68. Vai ganhar um bolo da Maria Aparecida Cruz Pinheiro. Dois doces. Delicioso também. 7,68. Quem é o Felizada? Quem é o Felizada? 7,68. Quem é? Carminha Gonzaga. Carminha Gonzaga. Carminha Gonzaga também é a cílula do nosso programa, viu, Carminha? Você ganhou, Carminha. Esse bolo da Maria Aparecida, viu? Carminha Gonzaga. Ela está sempre compartilhando o nosso projeto, o nosso trabalho. Ela, Dona Laura. Muito bem. Próximo. Próximo sorteio. Doutor Munir Jacóes está dando aquele livro ali. Altaneira. Vamos ver quem é a pessoa que vai... Vamos escolher o número aqui? Você pega ou eu pego, Gabriel? Pode pegar. Vou pegar o número aqui, ó. Um número aqui qualquer. Iva... É... Vamos ver. Iva Parma. Não, Iva Parma já muitas vezes já. Só para dar oportunidade para outras pessoas. Viu, Dona Iva? Aí, de novo. A Iva Parma está sugerindo vários nomes, ó. Iva, outra vez. Outra vez. Outra vez. Jumar Braga. Jumar Braga está sugerindo o número 669. Um abraço para o Jumar Braga, viu, Jumar? Um abraço para você. Você está sugerindo o número 669 para ganhar o livro Altaneira, do doutor Munir Jacóes. Quem é? 669. É. Jaqueline Gazola Simeão. Jaqueline Gazola Simeão. Eita, Jaqueline. Deixa eu anotar aqui que eu não posso esquecer, não. Jaqueline Gazola Simeão. Ganhou o livro Altaneira, do doutor Munir Jacóes. Parabéns, Jaqueline. Vamos lá, gente. Tem muito pra ir ainda. Calma aí. Vamos lá. Agora, a lanchonete da Amanda, né? Estão oferecendo 50 salgadinhos. Olha que delícia. E um Guaraná Antártica de 600 e meio. Hoje, hoje estava bom, né? Estava para ganhar uma bandeja de salgadinho frio. Com o Guaraná. Beleza. Vamos ver quem é? Felizato. Quem é, Gabriel? Eu olho, você olha. Ih, mas aí já deu um negócio aqui, ó. Como é que é isso aqui? Meu celular, aquelas coisas de sempre. Gabriel, deu aqui. Como é que eu faço aqui? Você procura, então? Olha para mim, por favor. Eita? É, meu celular. Cláudia Fernandes sugeriu o número 2.703. 2.703 foi a sugestão da Cláudia Fernandes. Vamos ver quem é que vai ganhar da lanchonete da Amanda 50 salgadinhos e também o Guaraná Antártica. Para passar o final de semana. Oh, beleza, senhor. 2.703. Vamos ver quem é o sortudo ou quem é a sortuda. Vamos lá? 1.703 e 3. Aparecida Maria Cida. Aparecida Maria Cida de novo. Eita, minha sortuda. Aparecida Maria Cida. Ganhou de novo mais um prêmio. Que bom, Aparecida. Nesse é lanchonete da Amanda, viu? Parabéns. Próximo, Gabriel. Top Cell Eletrônica está sorteando dois brindes. Nós vamos fazer dois sorteios aí agora. Primeiro, o fone de ouvido do mês passado, Que a pessoa não apareceu. Aí eu dei um prazo, ela não apareceu. Passou, passando para frente. E o suporte para celular, que você está vendo ali na tela também. São dois brindes. Vamos ver quem vai ganhar o primeiro? Vamos começar com o fone de ouvido, Gabriel. O fone de ouvido azul que você está vendo ali, olha que legal. Para você ganhar da Top Cell Eletrônica, lá do Jonathan Dutra, viu? E da Romelita, não tem a Lua Machado. Sensacional. Vai lá para você conhecer a loja deles. Tem de tudo lá, viu? Atende a gente muito bem. Legal demais. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Meu celular está agarrado aqui, como sempre. Eita celular. Vamos ver aqui o que eu vou ver aqui. É, é. Agarrou. Vamos ver. Vamos lá. Gabriel, escolhe o C aí então. Vim, amigo. Escolhe o número aí. Quem vai ganhar o primeiro fone de ouvido da Top Cell? Quem é? Número? Lenir. Lenir. Qual o número? 5.768. 5.768. A Lenir está sugerindo o número 5.768 para ganhar o fone de ouvido da Top Cell Eletrônica. 5.768. E tamo que tamo, e tamo que tamo, e tamo que tamo. E tamo que tamo. Vocês vão ficar lá semana que vem com os assuntos do programa de Bem Com a Vida. Vocês vão amar, hein? Presta atenção, tá, gente? Vale essas boas para a gente fazer. Maria do Rosário Soares. Maria do Rosário Soares ganhou de novo. Um abraço, Maria do Rosário. Merece. Maria do, ganhou um fone de ouvido. Maria do Rosário. Pronto, tá aqui anotado. Muito bem. E vamos sortear o outro agora imediatamente da lá da Top Cell, que é um suporte para celular. Número, Gabriel. Pega um número aí. Número, um número, um número, um número. Vamos ver. Tá tocando a música, tá, né? Tá. Número. Aqui, tem um aqui. Pode? Pode. A Rosiane Meirelles Expedito sugeriu 6.704. É o suporte para celular. 6.704. Quem que é o sortudo ou a sortuda que ganhou o número 6.704? Suporte para celular. Você colocar aqui, ó. Gravar seus vídeos. Você precisa segurar celular. Show de bola, viu? Quem é? 6.704. 6.704. Juraci Milagres. Juraci Milagres. Eu acho que é a primeira vez que o Juraci Milagres ganhou uma pône. Hein, Juraci? Você ganhou finalmente, hein, cara? Juraci Milagres ganhou um suporte para celular. Um abraço, Juraci. Parabéns, viu? É bom que outras pessoas ganham também, né? Vamos lá, próximo, o Baense Plaza Hotel. Quem quer passar uma noite lá no Baense Plaza Hotel? Olha lá, o quarto está lá. Não é a suíte presidencial dessa vez, porque está lotada de pedidos de pessoas entrando na suíte. Mas tem o quarto lá do mesmo jeito. Suíte, café da manhã. Precisa levar seu acompanhante ou sua acompanhante, tanto faz, não é? O Baense Plaza Hotel do Geraldo de Oliveira Júnior. Quem vai ganhar? Vamos lá, a Leni está doida para ganhar a noitada no hotel. Mas não ganhou até hoje. Vamos ver quem é que vai ganhar com o Gabriel. Um número aí. Um número. Vamos ler, vamos ver. Cláudia Fernandes. Cláudia Fernandes. Qual que é o número? 500. Cláudia Fernandes sugeriu o número 500. Vamos ver quem ganhou o hotel, então. Número 500. O Baense Plaza Hotel. 500. 500. Geraldo Magela Nogueira. Geraldo Magela Nogueira. Geraldo está em Macapá. Está em Brasília. Guamaná de Macapá. Mas foi o Geraldo que ganhou. De repente, ele passa para nós, né? A nossa. Hein, Geraldo? Você ganhou o prêmio, hein, Geraldo? Que sorte, hein, cara? O Baense ganhou o quarto no Geraldo. Geraldo Magela ganhou o quarto lá no hotel. Hein, Geraldo? Quem sabe você vai vir conhecer o bar, né? Quem sabe? É isso aí. Vamos lá. Próximo. Quem agora? A Eneida. A dona Eneida, né? A dona Eneida está com um problema no braço. Parece que ela sofreu um acidente. Um incidente, vamos falar assim, né? Machucou a mão, não está podendo fazer, mas agora ela... Essa torta aí, ela se comprometeu porque a pessoa que ganhou não apareceu para pegar. Bobeou. Bobeou, levou. E a dona Eneida vai entregar essa torta para nós. Maravilhosa. Vamos ver quem é que vai ganhar? A dona Eneida, a torta da Eneida. Que número, Gabriel? Torta da Eneida fantástica. Maravilhosa. Maravilhosa a torta da Eneida. E nós estamos com 46 pessoas aqui ao vivo. Maravilhosa a torta da Eneida, a de Lázaro. Quem é? Quem é? 3, 6, 5, 2, 3. Carminha Gonzaga. Carminha Gonzaga, soltuda. Carminha Gonzaga ganhou a torta, Travissima. Se quiser me dar um pedaço, eu aceito também. Carminha Gonzaga. Parabéns, Carminha. Você ganhou uma torta da Eneida de Lázaro. Muito boa. Próximo, Gabriel. Quem que é o próximo? Shampoo, distribuidora Aladim de perfumaria e higiene pessoal do Marco Antônio de Souza. Está conosco também, sempre prestigiando o programa. Muito obrigado, Marco Antônio. Um kit shampoo e condicionador. Quem já tem, já está adorando, porque é muito bom. Kit condicionador, né, Gabriel? A tia do Gabriel ganhou, falou que é muito bom, viu? Olha só, um kit shampoo e é grande, dá para muito tempo. Quem é, número, 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 quem é que vai ganhar o kit, quem é? Quem é, quem é, quem é, quem é, aqui, ó. Posso, não, mas aí, estamos no número aqui. Aqui, ó, vamos pegar um aqui. Marido Rosário Soares Ferreira sugeriu 999. Essa aí é do limite, né? 999 é o número que vai ganhar o kit shampoo e condicionador. 999, vamos lá? 999, Lenir. Lenir Jacó. A Lenir também, que ficou uma vez sem ganhar. Lenir Jacó ganhou o kit. Kit perfumaria. Muito bem, Lenir, parabéns, viu? Legal demais. Próximo, Lucinha Menezes. Lucinha Menezes está oferecendo para você um acessório. Você vai lá na loja, vai escolher o acessório para você, da sua idade, compatível com a sua idade, com o seu tipo físico. A sua cara, né? Ela entende, ela sabe mexer com isso. Lucinha Menezes está sempre conosco. Um abraço, Lucinha, para o Alfredo também. Muito obrigado pela sua participação. Vamos ver quem vai ganhar esse kit. Esse kit, não. Esse acessório da Lucinha Menezes. Vamos ver. Ô Mauro, um abraço, Mauro. Mauro, nosso amigo, está lá no norte de Minas Gerais, mandando um abraço para nós aqui. Tem um número aqui, vamos ver. Como é que está? 3.241. A Viviane falou 3.241. Viviane Martins falou 3.241. Pode olhar esse número aí. 3.241. Espero que seja mulher, né? Vai ganhar o acessório da Lucinha Menezes. 3.241. Tabajara. Tabajara? Tabajara! Tabajara! Vai escolher alguém do Tabajara. Tabajara. Ganhou o Tabajara, ganhou o acessório da Lucinha Menezes. Parabéns, Tabajara. Seja lá quem vai que está lá representando eles, não é? Ganhou, está ganhando. Próximo, tem mais, gente. Lanchonete e Confeitaria da Juliana da Cruz. Pastora do Juliana. Está oferecendo uma torta salgada deliciosa também. Olha, porque a pessoa também do mês passado não apareceu. Nós estamos oferecendo a torta de novo. Claro, não é? Vamos lá. Quem que é a pessoa? Gabriel, vê um número aí. Um número aí. Um número. Se você não achar, eu vou pegar aqui. Vamos ver. Auxiléia Lisboa sugere o número 699. Auxiléia Lisboa sugere o número qual? Número 699. Vamos ver quem é o número 699, Gabriel. Que vai ganhar uma torta salgada da confeitaria e lanchonete. Pastora Juliana da Cruz. 699. Juliard Siqueira. Também é só tudo. Outro programa Juliard Siqueira. Juliard. Ganhou, Juliard. Uma torta salgada. Se quiser me dar um pedaço também, eu aceito. Estou fazendo meu pé de um mês, né? É? Acabou não. Acabou não. Tem mais. Nós temos o café com celular. Hein? Tem mais um porta celular? Não. Só essa torta. Só um. É. Agora nós vamos fazer o café com celular. O café com celular fica no calçadão do Thiago e do Jonathan. O sabor da tecnologia. Está oferecendo um porta celular para moto. Olha só. Está aí na tela? O porta celular. Vamos ver quem vai ganhar. Porta celular para moto. Porta celular para moto. Porta celular para moto. Porta celular para moto. Quem é? Aqui. Vou escolher um aqui. Pode? Pode. 4.900. O Julmar Braga sugeriu o número 4.999. 4.999. 4.999. Vamos ver quem vai ganhar o suporte, né? Para moto do café com celular. Quase. Não. 4.999. Quem é? Cláudia Fernandes. Cláudia Fernandes. Ganhou Cláudia aqui. Não vou botar que tem dor para Cláudia, né? Essa é a Cláudia Fernandes, que também está sempre conosco no nosso programa de Bem com a Vida. Parabéns, Cláudia. Sempre ganha prêmio aqui também. Não acabou. Tem mais prêmio ainda e tem surpresa depois, que eu não vou falar agora não. Espera aí. Quem gosta de broa? Gente, eu comi uma broa de banana da Broa Mineira. Vocês conhecem a Broa Mineira? Fica aqui no bairro Perú, onde eu moro. Espetacular do Júlio Carlos de Souza. Você vai amar, viu? Tem banana com canela, abacaxi, coco, queijo. Uma maravilha. Vamos ver quem vai ganhar aquela torta, aquela broa mineira ali, sabor banana. Beleza. Vamos lá? Posso escolher? Um número aí, Gabriel. Quem vai ganhar a Broa Mineira? Eu acho que eu não esqueci nada não, né? Está tudo direitinho aqui, gente. A Broa Mineira. Quem é que vai ganhar a Broa Mineira? A Broa Mineira? A Broa Mineira? A Viviane Martins sugeriu o número 5.432. 5.432. A Viviane Martins sugeriu esse número. Vocês não saam não, Gabriel? Tem certeza? Saiu. Já. Já saiu esse número. Já saiu esse número já, tá? Olha o outro número aí. Que sorte que eu lembrei. A Auxiliar Lisboa sugeriu esse número, viu? Então, olha. Outro número aí. Escolhe aí. 5.000? Não. Fabrícia Fábio sugeriu o número 860. 860. É o número que a Fabrícia Fábio sugeriu. Vamos ver quem vai ganhar. A Broa Mineira do Júlio Carlos. 860. 860. Vamos tentar com a sambiga. Qual que é, Gabriel? Só não? 860. Carminha Gonzaga. Carminha Gonzaga de novo. Nossa senhora, hein, Carminha? Ganhou. Ganhei, hein? Só ganhou. Carminha Gonzaga ganhou a torta também. Bom, o sorteio, assim, terminaram. Mas tem mais coisa aqui. Peraí. Calma aí, gente. Peraí. Falar pra vocês, tá? A Dona Maria das Graças continua... Boa aí na tela, Gabriel, de uma vez. A Dona Maria das Graças está oferecendo aquelas roupas que ela fez pra três pessoas. Então, o que eu fiz, gente? Eu tive a sensatez, o bom senso de buscar lá nas pessoas que mais compartilharam durante esse tempo, tá? E as pessoas que mais compartilharam, os três primeiros que colocaram, vão ganhar um brinde, tá? Presta atenção quem for as pessoas. Olha só. O brinde é do terceiro lugar? O brinde do terceiro lugar ainda não é a roupa, não. A roupa é depois. É o livro Altaneira, do meu irmão, Dr. Munir Jacó. E a pessoa que, em terceiro lugar de compartilhamentos, que eu tô falando, de compartilhamento, foi a doutora Miriam de Oliveira Gonçalves. Que mora na cidade de Ujifora, médica daqui de Ubar. Miriam, parabéns, Miriam. Você ganhou um livro do Dr. Munir Jacó, porque foi a terceira pessoa que mais interagiu com o programa de Bem com a Vida durante o mês de fevereiro, viu? Foi você, tá? Teve gente que teve mais. Segundo lugar de compartilhamento. O segundo colocado de compartilhamento do programa de Bem com a Vida, que vai ganhar um livro meu, de minha autoria, que a pessoa pode escolher qual deles que é. Pode escolher, tá? É, é a aniversariante do dia de hoje, Vânia Maria Coelho. A Vânia Coelho está compartilhando, ganhou o segundo lugar, está aniversariando hoje, viu, Vânia? Parabéns pelo seu aniversário. Te mandei hoje uma mensagem. Você é mãe de um bom amigo meu que eu tenho, que é o Flávio. Então, parabéns pra você. Você ganhou um livro de minha autoria. Você pode escolher qual você quer, o título que você quer. Você já ganhou da vez passada. Está ganhando de novo o livro pelo seu compartilhamento, pela sua presença no nosso programa, viu? E agora chegamos no primeiro lugar. A pessoa que mais compartilhou os nossos projetos, nossos programas, durante o mês de fevereiro, foi, vai ganhar uma roupa. Olha lá. A dona Maria das Graças vai confeccionar pra você. E é uma mulher que ganhou pra você, uma roupa pra você, porque vai ficar mais bonita ainda, viu? E essa pessoa é a Carminha Gonzaga. Carminha Gonzaga ganhou de novo. A minha passada foi também, né? Foi também. E ela ganhou de novo. Ela está trabalhando. Ela está empenhada conosco no programa. E realmente, né? Parabéns, Carminha. Parabéns, Vânia. Parabéns, Miriam. Grato a vocês por essa colaboração. Aqueles que não ganharam dessa vez, podem ganhar de novo. Tem pessoas que quase chegaram na tábua da beirada aqui, ó. O Celso Zócoli. O Celso Zócoli ficou na tábua da beirada, Celso. Mais um pouquinho, você estava ganhando um prêmio aqui, viu? Também a Luziene Burato Parma ficou na bem... Quase empatando aqui com as pessoas aqui do compartilhamento. Ficou bem, bem rente. É disputa acirrada, né? Mas a gente tem que ser justo e pegar aquilo que está mostrando aqui, ok? Muito bem, meus amigos. Calma aí, não acabou. Não sai, não sai, não. As pessoas que ganharam o prêmio, manda mensagem para mim, entra em contato. Vou esperar 15 dias. A pessoa não apareceu, eu vou passar o prêmio para frente. Está combinado, tá? E a pessoa, então, ela diligencia isso. Eu quero anunciar aqui. Nós temos uma... A AMAR, Associação AMAR e Renascer. Põe aí, Gabriel. Fica em Itamarandiba, norte de Minas Gerais. Ela atende hoje uma média de 50 pessoas para a recuperação, para a dependência química. Quero mandar um abraço para o Mauro Célio Amaral Alves, do Riacho dos Machados, que é ali perto. E Gilberto Fernandes de Araújo, Supervisor-Geral da AMAR, que nós vamos, a partir de segunda-feira, começar a explicar melhor o que significa essa AMAR e o que nós podemos fazer para auxiliar aquelas pessoas que precisam se libertar do mundo das drogas, que é um mundo trevoso e triste. Não é isso? Um abraço para todos vocês aí da AMAR, viu? Bom, eu quero dizer o seguinte para vocês. Segunda-feira. Segunda-feira eu vou ter uma palestra aqui no programa, chama Ser Mais. Nós vamos falar a respeito da Lei Aldir Blanc. Eu vou aproveitar o programa de Bem com a Vida e vou fazer a live da Lei Aldir Blanc, intitulada Ser Mais, que é uma palestra que eu fiz muito parecida com a que eu fiz agora na Esporte Legal, que é uma palestra muito assim, que traz muito reconhecimento. Eu vou falar a respeito do que eu passei com o Covid-19, o que esse vírus está trazendo para a gente, o que nós podemos trazer para ser mais feliz, ser mais humano, ser mais compreensivo. Esse é o tema da nossa palestra dia 1º, segunda-feira, tá ok? Na quarta-feira, Encontros Marcados por Deus. Toda aprovação é uma lição. Eu vou falar a respeito do meu livro que eu vou lançar, Encontros Marcados por Deus, na primeira quinzena de março. Mas já vou adiantar alguma coisa desse livro, já vou falar algumas coisas que acontecem dentro desse livro. São páginas, tem muita emoção, tem histórias reais que aconteceram, você vai gostar, eu tenho certeza. E na sexta-feira nós temos aqui uma surpresa. Um ubaense ausente. José Avelino Atala, que mudou de uba há muitos anos. Avelino é procurador de justiça, músico e compositor. E é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa que tem uma bagagem, um currículo sensacional que você vai amar. Então você que é ubaense, que gosta de assistir as pessoas, que você não via há muito tempo, chegou a hora de você conhecer e reconhecer o Avelino. O Avelino morou muito tempo ali na antiga, chamada Rua Nova, Rua 15 de novembro. Vai trazer a época do Festival Gilbar, do Interact, a época da juventude dos anos 70, dos anos 80. Gente, espetáculo. Não pode perder o ubaense ausente. José Avelino Atala. Um abraço para a Miuxa. Está me ajudando bastante. Hoje é aniversário do meu sobrinho Eduardo. Eduardo Jacó Rodrigues Tidu está fazendo aniversário hoje. Parabéns, meu querido sobrinho. E também a Vânia Maria Coelho, aniversariando hoje também. As pessoas que eu estou lembrando aqui agora. Muito bem, mais alguma coisa, Gabriel? Vamos ver se alguém deixou algum recado aqui, para a gente poder falar. Você vai querer que passe um vídeo do... Do... Do atiamento? Não. Agora não tem necessidade, já está muito no final. Saiu o meu negócio, Gabriel? O que tem aí? Saiu. Saiu, gente. Meu Deus do céu. Esse meu celular... Ah, não. Está aqui. Está aqui. Olha só as pessoas. Você que está... Vamos ver aqui. Lenir, faz favor de pegar para mim. Muito obrigado. Pego sim. Parabéns. Edna Pujone, Auxiléia, Viviane Martins, Maria do Rosário Soares Ferreira, Iva Parma, Lenir, Angela Maria Lisboa, Lenir, Iva Parma, Lenir está aqui. Eu sou do Tabajara, eu que participo. Ainda botou? Então você que ganhou, Lenir. É o Tabajara, está certo. Uhul. É isso, Auxiléia Lisboa, Viviane Martins. Melhor que a Cláudia Fernandes. E aí vai, Gilmar Braga. Cláudia Fernandes, amei. É claro, todo mundo. Que bom, gente. Muito bem. Final de ficar botando a música aí, Gabriel. A nossa música. Coloca a música para nós aí. Põe alta mesmo, porque eu sou feliz e merece a gente colocar. Coloca ela aí para nós, fazendo um favor. Coloca a música. Vou esperar. Final de mais um programa de bem com a vida. Vamos curtir na música aí, nós vamos. Cantando. Colocou? Já está no ar? Vamos. Muito feliz. De bem com a vida. Eu sou feliz, eu sou feliz. Eu sou feliz, muito feliz. De bem com a vida. Pode crer, eu sou feliz. Afinal, o que é ser feliz? Para um velho aprendiz, um nobre imortal. É chegar na labuta cansado. E ouvir meu cachorro latir no quintal. É agradecer pelo trampo, pelo seu suor e pelo seu patrão. É saber que tem sempre na mesa da sua casa o arroz e o feijão. Eu sou feliz. É isso aí, é isso aí. Final de mais um programa de bem com a vida. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Dia 1º de março. Estamos de volta com mais prêmios e mais projetos de vida. Um grande abraço. Tudo de bom. De bem com a vida.